Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus. E o vídeo de hoje tá bem legal, né gente? Eu vou mostrando pra vocês três ideias bem top pra você tá usando aí no Natal, tá bom? Peças maravilhosas pra vocês arrasar. Seja aí no Natal em casa, Natal entre amigos, né? Pra você tá usando aí no Natal em família, seja em algum evento que você for, você vai arrasar. Então, gente, essas são inspirações, né? Inspirações que eu vou tá aqui te ajudando, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like pra mim, tá bom? Comenta aqui embaixo, gestão para os próximos vídeos. Também, se você quer ir paraquedas e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá bom? Pra me ajudar aí, compartilha. Eu também, muito grato a você. Então, vamos embora. O primeiro look é esse. Deixa eu seguir o meu. Vou mostrar logo pra vocês aqui, que senão vai ficar ruim pra mochar o meu salto. Então, eu coloquei esse salto bloco, ó. Salto preto. O primeiro look, como vocês viram, né? Esse vestido de cigaminha. Ele é na colinha. Ele é alto, gente, né? Pra passar o Natal, pra estar em casa. Ou qualquer lugar que você for passar, né? É um vestido bem leve, bem levezinho. Dá ruim pra me gravar, porque não tem o espelho ainda. Tá me atrapalhando, mas eu vou colocando a foto aqui dele. Você pode estar usando... Eu tô usando ele com salto, mas você também pode estar usando ele com um sapatênis, com a rasteirinha. Fica o critério de vocês, tá? Mais um look, né? Esse daqui tá muito elegante, muito elegante mesmo. Então, gente, esse look, né? Eu, que parece que eu amei. Tá um look muito elegante, né? Um look pra você usar. E coloquei essa blusa vermelha, né? E essa calça de alfaiataria, alfaiataria, tá bem em alta. Então, gente, vocês viram, né? Eu coloquei esse look de alfaiataria. Parece que eu amei muito. Fiquei muito elegante, né? Peguei essa blusinha aqui, manga princesa. Tá ruim de gravar, gente, porque eu tô sem espelho. Por isso que eu tô gravando assim. Mas vocês gostaram do look? Eu amei. Amei mesmo. É uma peça que tá muito elegante, né? E a calça de alfaiataria tá muito em alta. Então, com certeza, você vai arrasar aí no look. Eu vou mostrar aqui o salto. Coloquei o mesmo salto bloco. Porque salto bloco, né, gente? É confortável e também é muito elegante. Tô mostrando aqui, ó. Coloquei o salto bloco. Então é isso, gente, né? Então é isso, gente. O meu look foi esse. Segundo look, né? Vocês gostaram? Comenta aí embaixo se você tá gostando desse vídeo. Eu tô amando, né? Porque eu amei esse look. Tô me sentindo muito. Segundo look foi esse, né? Então, o segundo look foi esse. A calça de alfaiataria preta com uma blusa vermelha. Então, vamos agora para o terceiro e último look. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado das inspirações que eu trouxe para você hoje aqui, tá bom? Comenta se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer que eu traga mais esse tipo de conteúdo aqui para você, tá bom? Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.